Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje, eu vou aqui estar trazendo a resenha, tá bom? Dessa fralda aqui, da Caê Baby, né? Como vocês podem ver aí, tá? E eu vou ler aqui as especificações da embalagem e vou dar uma opinião pra vocês. Bom, aqui vem escrito Caê Baby toque de algodão, pacote prático, 16 unidades tamanho XG, minha mãe pagou R$12,20 nessa fralda que ela comprou, tá? Aí aqui vem falando algumas coisas, né? É, da fralda, é... Aqui vem falando barreiras de vazamento, tá? E outra proteção. É... Flocos em gel super absorventes, né? Então vem falando só isso aqui, é a mesma coisa, né? E aqui, olha, vem falando os tamanhos, tá? É... Aqui, ó. P, que vai até 5kg. M, de 5 a 10kg. G, de 9 a 14kg. XG, de 13 a 16kg. E a Super Extra G, que é de 15 a 24kg. Tá? Então vem falando isso. Eu achei ela pequena pra um tamanho XG, tá? Pelo Luiz, ele já tá com 14kg e 300, então eu achei um tamanho assim, pequeno pra ele. Da próxima vez eu vou comprar tamanho Super XG. A fralda... É essa daqui. Bem bonitinha. Ela tem esse plástico aqui. Ela vem toda grudadinha, ó. Quando você abre, você puxa aqui tudo. Tá, ó. Ela... É com o gelzinho verde bem clarinho por toda a fralda. A barreira dela, gente, eu achei muito... Mega, super, ultra alta. Achei muito grande. E... A raba de fora dela não machuca. Tanto quanto a raba de dentro não machuca. Ela é fininha, na medida certa. Ela é de colinha. Mas essa colinha aqui dá pra você colar e desgrudar de 3 a 5 vezes. Já aconteceu, né? De eu ter que... De eu estar trocando Luiz e a fralda não ficar do jeito que eu queria. Tá? Ela é formato anatômico. Tá? É... Atrás ela é altinha. Ela é cheia de pandinha por toda a fralda. E aqui no plástico dela tá escrito K.E. Baby, né? Não só K.E. E... Ela é super bonitinha. Né? O que que eu achei, gente, dessa fralda? Ela super abraça o corpo da criança. Né? E, assim... Ela deu super certo aqui em casa. Só vazou uma vez. Porque eu deixei passar do tempo. Eu utilizei nele pra ele poder dormir. E o Luiz, ele não tá mais com um fluxo tão alto de xixi. Ele... Eu usou ela nele pra ele poder dormir. Isso aí é a última fralda que ficou. Como ele tava dentinhoso, eu usei todas do pacote. Mas... É isso, né? E, assim, gente... É... Ela é uma fralda boa, barata. E que dá pra você tá usando no dia a dia com o seu bebê. Pra um bebê mais novinho, né? Porque, às vezes, não pode segurar o xixi. Mas, como o Luiz já tem 3 anos e um mês... Segura super o xixi dele à noite. Pra sair super tranquilo. Então, gente... É essa fraldinha aqui da Kaê Baby. Ela está super aprovada. Então, é isso, meus amores. A resinha de hoje foi bem rapidinha. Rumo aos 700 inscritos, tá, gente? Então, peço pra você, que se não é inscrito, se inscrever no canal. Pra gente chegar aos 700 inscritos. E... É... Comentar aqui embaixo se você já usou com o seu filho. O que você achou. E é isso, gente. Curtir, né? O vídeo. E... Compartilhar nos grupos, né? De maternidade aí que vocês conhecem. Pra tá ajudando aqui, né? Na divulgação do canal. Comentar bastante. Deixar bastante like nesse vídeo, tá? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.